Música Como vai meu amado irmão? Que benção poder estar com você novamente. Estamos aqui para te trazer uma mensagem, uma mensagem de vida de Deus. O que Deus tem falado no nosso coração nós queremos compartilhar com o irmão. É uma benção, é um prazer. Estamos aqui no Campo Missionário Santa Cruz de La Sierra Bolívia, em nossa base de apoio. E estamos, é uma benção, cada dia saindo, levando a palavra, pregando e fazendo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que o trabalho que Deus tem confiado em nossas mãos. É uma benção. E eu louvo a Deus também pela sua vida. Você que está aí também no campo, lutando, seja lá aonde for, aonde Deus tem te levado. O importante é estar no lugar da vontade de Deus. Existem duas coisas que me contraria bastante. Uma é buscar um local para trabalhar, visando apenas o bem-estar próprio. E outra, muitas vezes, é a pessoa perder o foco por ver um mar de necessidade. O campo missionário, meu irmão, é um mar de necessidade. Para onde a gente olha, existe muita necessidade. Agora, existe nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então é muito importante você ter essa convicção de Deus do lugar aonde Deus tem te colocado. E também tem aqueles que, infelizmente, estão buscando lugares apropriados para fazer a obra. E não, eu acredito que não é por aí, não é esse o caminho de Deus. Amém? Eu tenho uma palavra, quero ler aqui, Lucas capítulo 8, versículo, Lucas 8, versículo 14. Se você tem uma Bíblia, você pode acompanhar também. Diz assim, E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, indo adiante por diante, são sufocados com os cuidados. Uma outra tradução fala direto cuidados da vida. As riquezas e os deleites da vida. Também, uma outra tradução fala, os passatempo, e não dão fruto com perfeição. Essa palavra da semente, da boa semente, geralmente nós falamos, pregando, nós falamos em relação à semente como sendo o evangelho, e que cai no coração do pecador. E aí nós falamos da semente que cai na beira do caminho, a outra semente que cai lá no meio das pedras, né? E nós temos aqui a que cai no meio dos espinhos, e a que cai em boa terra. Só que a palavra de Deus aqui nos fala, versículo no versículo 11, que diz que a semente, a semente é a palavra de Deus. Meu irmão, você para estar no campo missionário, se você está hoje no campo missionário, Um dia, a palavra de Deus, ela te alcançou. Você não foi aí e não está permanecendo no campo, já todo esse tempo, quem sabe anos, permanecendo no campo missionário. Simplesmente pelo desejo de algo, como qualquer pessoa nesse mundo, coloca um alvo na vida. Ah, eu vou fazer tal coisa. Com certeza, nós estamos falando de um trabalho espiritual, de uma obra espiritual, houve muitas oposições, Satanás tem se levantado, o mundo, a carne se levantou, para que você não venha estar todo esse tempo, que você não possa permanecer, chegar aonde você chegou e permanecer. Eu sei disso, todos nós passamos por isso, aquele que está no campo passa por isso. Mas Deus te deu a palavra, o Senhor te deu a palavra. A palavra, ela chegou até você, fortaleceu a sua vida. E a Bíblia diz que a semente, ela é a palavra de Deus. Quando Deus, no dia que Deus te falou, para você ir ao campo missionário, aonde você está, te disse um lugar específico, Deus te orientou, quem sabe, Deus não fala tudo ao mesmo tempo, né? Muitas vezes gradativamente. Mas você está no campo, num lugar específico, fazendo um trabalho específico, porque Deus te falou e você está conseguindo vencer, você venceu muitas barreiras através da fé na palavra de Deus. Isso é muito importante. A palavra de Deus é a maior riqueza que você pode ter. A palavra de Deus é o melhor bem, é a melhor ferramenta que você levou, colocou dentro da sua mala, vamos falar assim, quando você foi ao campo missionário, o bem maior, a riqueza maior, era a palavra de Deus dentro do teu coração. Você levou a palavra de Deus com você. E você tem vitória porque a palavra de Deus, ela esteve e está com você. Agora é interessante, nós sabemos que alguns, como nós falamos, nós vemos aqui na mensagem, queremos trazer este lado. Alguns também receberam a mensagem, a palavra, mas o que aconteceu? Essas pessoas endureceram o coração, hoje estão lá no Brasil, ou ainda, ou pode ser que estão em outros locais. Foram ao campo missionário, mas para um lugar errado, um coração endurecido, e não tem fruto para isso aí. Fruto de Deus, pode ter fruto dos homens, mas fruto de Deus não. Outros não conseguiram vencer as lutas, a aflição, a perseguição, e a semente caiu no meio da terra. E outros são aqueles que, que é o que nós lemos aqui, a semente que cai no meio dos espinhos. Eu tenho pensado bastante nisso. Eu creio que o número de trabalhos que poderiam ser muito mais frutíferos, ter fruto para o reino, para toda a eternidade. Esses trabalhos não estão tendo fruto. Você sabe por quê? Porque a semente está no meio de espinhos. E aí a pergunta é, o que é esse espinho? Aquele homem, aquela mulher que recebeu a palavra, aquele homem, aquela mulher que muito tempo foi alimentado por essa palavra de missões, da chama missionária, indo em conferências missionárias, participando de cultos missionários, lendo livros sobre missões. Mas um dia ela chegou, Deus moveu, levantou-se poderosamente, essa pessoa foi ao campo missionário. E agora no campo missionário, essa pessoa está trabalhando, está fazendo a obra de Deus. Mas existe algo que cresce aí no meio. Sabe o que é? São os espinhos. E sabe o que a Bíblia fala dos espinhos? A Bíblia diz que é o cuidado, os cuidados da vida. Com certeza você não deve ser irresponsável quanto aos seus cuidados. Você não deve ser irresponsável quanto ao cuidado da sua família. Você não deve ser irresponsável quanto às suas responsabilidades do dia a dia, da sua vida social, da sua vida familiar. Os cuidados da vida, normal, isso é para todo mundo. Deus não vai mandar o outro fazer com você. Você tem que fazer, mas você tem que ter cuidado para que os cuidados da vida não venham sufocar a semente. Ter cuidado. Existe limite para tudo. Existe uma outra coisa também que é bastante perigosa, é a riqueza. A riqueza. A palavra de Deus, ela só tem a falar contra a riqueza. Mal da riqueza. Deus tem pessoas, nós vemos pessoas ricas na Bíblia, mas o coração dessas pessoas não é um coração voltado à riqueza. Na realidade, a questão da riqueza é algo muito interessante. Porque uma pessoa que tem um nível social, se você for falar com ela, ela não tem apenas o dinheiro dela para usufruir. E ela tem as suas responsabilidades também, um empresário, ele tem que pagar empregados, ele tem que pagar alto impostos e tanta coisa. E muitas vezes você vai chegar para essa pessoa, se você tiver a oportunidade de conversar com essa pessoa, ela não se sente uma pessoa rica. Ela, quem sabe, vai apontar um outro conhecido dela, que tem muito mais recursos do que ela. E para ela, ela vai dizer, ah, fulano que é rico, porque ele tem muito mais. Mas você olha para essa pessoa e diz, poxa, ela tem tanto dinheiro, né? Por que ela não se acha rico? Porque, irmão, a questão da riqueza é uma questão muito assim, de nível social. Vou dar um exemplo mais baixo para você entender. Alguém que anda de bicicleta e essa pessoa está no meio de um ambiente em que ninguém tem bicicleta. Ninguém tem condições de comprar bicicleta. Mas ela muda, ela vai em outro bairro, em outro quarteirão, e ela está no meio de pessoas que só anda de carro. Carro popular, um Uno, um carro popular qualquer, que tem no nosso Brasil. Então, ela já vai se sentir pobre, porque as outras são ricas, porque estão andando de carro, um carrinho, um Uno, tá? Então, essa questão, irmão, e assim você, por diante, você vai conversar com aquele que tem um carrinho popular, ele vai chegar com ele e fala, não, é um carro popular, é o carro mais simples que tem, rico é aquele ali que tem uma Hilux. E aí, e assim vai por diante. Agora, você sabe qual o problema da riqueza? É quando o crente, ele enche o coração, ele enche o coração de ter mais. Deus tem te dado um carro, ou Deus tem te dado uma moto, e você está aí desesperado por comprar um carro. Meu querido, o tempo de comprar um carro, Deus, ele quer te dar. O tempo, se é da vontade de Deus, ele te dá um carro, ele vai te dar. Se não, contente-se com essa moto que Deus tem te dado. Está entendendo a mensagem que eu quero trazer neste momento para você? A riqueza. É essa classe de riqueza. É esse desdesejo desmedido por querer mudar de padrão de vida que cria espinhos para a sua vida. Um outro ponto também que eu quero finalizar. Você pode ler aqui o texto de Lucas 8, 14. O outro ponto é o passatempo. Aqui a minha Bíblia diz assim, a minha tradução aqui diz, deleites da vida. Mas eu tenho uma outra Bíblia, uma Bíblia em espanhol, essa está em português. Uma Bíblia em espanhol que fala sobre o passatempo. Sabe, passatempo não é pecado. Você sair com a sua família para se divertir não é pecado. Você ir em uma praça não é pecado. Você estar com os amigos e estar ali e ter um passatempo com eles não é pecado. Mas se você deixar esse passatempo, o passatempo, tomar conta, os deleites da vida. Se o seu coração passar a viver em prol dos deleites da vida, isso tudo será espinho para a sua vida. E o final de tudo, a palavra de Deus diz aqui com tanta clareza, que não dão fruto com perfeição. Deus tem te chamado, Deus tem te colocado aí onde você está. Não para que os espinhos da vida venham sufocar a semente que um dia ele confiou na sua mão. Você tem que ser responsável com o chamado que ele te deu. Meu querido, saiba que muita coisa Deus confiou na sua mão. Uma responsabilidade tão grande Deus tem confiado nas suas mãos. E se você fechar o seu coração, se você abrir o seu coração para o mundanismo, se você abrir o seu coração acreditando que você vai ser mais feliz por ter um carro melhor, se você acreditar que você será mais feliz por ter uma casa melhor, se você acreditar que você vai ser mais feliz por gastar mais o teu tempo com o passatempo, você, a obra que Deus confiou nas suas mãos será infrutífera. Não haverá fruto. E um dia o Senhor virá para cobrar daquilo que ele tem colocado nas suas mãos. Amém? Que Deus te abençoe. Meu querido, essa palavra, Deus tem falado, se eu estou falando aqui contigo com tanta seriedade, meu amado, é porque Deus tem primeiro falado ao meu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos trabalhar com o Senhor. As almas estão lá fora clamando. Nós devemos buscar a presença de Deus com o coração perfeito, em santidade, na presença dEle. Amém? Que Deus te abençoe. Ore por nós. Amém? 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 E aí